Olá crianças e adolescentes da infância e adolescência missionária e todos vocês assessores desta obra. Queremos convidar você a participar da nossa décima jornada nacional, está chegando aí. O tema deste ano foi inspirado na mensagem do Papa para o mês missionário e está em unidade com toda a igreja aqui do Brasil deste ano jubilar. Terá como tema, testemunhando Jesus Cristo até os confins da terra, porque a força do Espírito Santo é a alma evangelizadora da igreja. Convidamos você a celebrar conosco os 179 anos desta obra e 100 anos de caráter pontifício. Venha conosco! Estamos aguardando você para participar dessa décima jornada nacional da IAM. De todas as crianças e adolescentes do mundo, sempre amigos!